Já lá vai um tempo que eu não esqueci Mas tudo muda, nada é igual Uma cidade é a realidade que aqui nasceu E assim cresceu, é o teu lar O que aconteceu depois? A cidade foi abandonada para poupar em dez minutos de viagem Ao viver novos tempos vais mudar Sabes bem que tu aguentas, não vais parar Nunca estás à espera se o mundo te fugir No teu lar Que viste construir A baixa deserta faz doer E ninguém se lembra Todos vão esquecer Procuro uma desculpa para ficar Nesta terra Vamos sempre amar Na cidade que é o meu lar Gostava de ter visto esta cidade nos seus tempos de glória Eu sonhei com isso nem sabes quantas vezes Mas um dia destes, vamos pô-la outra vez no mapa